Olá, sejam todos bem-vindos ao Dicas Mobile Brasil. Hoje eu vou fazer um vídeo, não é de, digamos, não seria um review, porque esses não são produtos muito, muito sofisticados e nem muito, com muitas funções. Mas é só, seria uma dica e também uma, para eu mostrar para vocês alguns produtos que eu comprei na Gearbest e também na Olha Express e na Tindio, que são sites chineses que vendem produtos bem baratos. São três hoje, esse ventilador portátil, esse cabo OTG e esse relógio. Então, por esse relógio eu paguei 2 dólares, por esse cabinho aqui eu paguei acho que 50 centavos de dólar e pelo ventilador foi 2 dólares e 50. Todos eles são bem baratos e tem funções bem legais. Começando então por esse relógio. O que esse relógio é? Ele é um relógio comum e ele tem, digamos, é como se fosse de toque na tela. Ele tem um sensorzinho aqui que você clica, aqui, desse lado, ele mostra as horas, o segundo e creio que isso aqui seja a data. Só que eu não sei arrumar a data. Lá no site da Gearbest ele tem várias cores, várias, várias mesmo. E ele é bem barato, um produto bem barato. O acabamento dele é bom, digamos assim, ele não é o melhor acabamento. Eu só não gosto porque essa tira aqui, ela não gosta muito disso aqui. Pois quando você coloca no braço, ela deixa marcas. Ó, vocês podem ver aqui, ela deixa a marca. E se você apertar, ela fica umas marcas e dói um pouco. Eu não gostei muito disso. Mas ele é feito de silicone, ele é bem compacto. Como vocês podem ver aqui na mão, ele é um relógio também bem bonito. Ele tem esse efeito legal de ligar a tela. E também quando ele é de LED. Então é bom pra quem precisa ver a hora no escuro, né? De noite, assim que não tem iluminação, talvez, né? E a única função dele é ver a hora. Caso, pra quem tem um relógio desse aqui, e quer saber como modificar a hora, você segura, porque eu demorei pra aprender isso, porque não vem nenhum manual junto com ele explicando. Você segura aqui no sensorzinho, o mesmo sensor que você usa pra... Pra você ver... Pra você ver a hora, você aperta e segura. Aperta e segura, ele vai entrar pra edição da hora. Aqui ele mostra o que horas quer, e mostra também pra você alterar. Se você clicar, você altera também isso aqui. E vai clicando, que vai alterando cada coisa. Dá pra alterar os segundos. Não sei bem o que que é isso aqui. Eu não sei tanto mexer em relógio. E alterar a data. Eu acho que seria dia 11 do 6, a gente tá em... Tá em junho, vamos modificar lá para junho. 6, e segura, que ele vai pro outro. Tá, hoje a gente tá no dia 26. 26, então. E quando você para de segurar nele, ele volta pra hora aqui. Ele é um produto bem legal, e caso você queira dar de presente pra alguém, que gosta de relógio, ou até pra você, ele é um relógio bem barato, e não tem qualidade tão ruim assim. Esse é o cabo ATG, ele serve pra você abrir arquivos, como de um pendrive, em um celular. Deixa eu pegar um celular aqui pra mim, mostrar pra vocês. Eu tô aqui então com o Redmi 2, da Xiaomi, que é da minha irmã. Vamos conectar aqui, você conecta o cabo, o dispositivo que você quer, no cabo ATG, e conecta o cabo no aparelho. Na verdade também, eu não sei se o Redmi 2 tem suporte, porque o aparelho precisa ter suporte, é o micro USB OTG. Olha, ele apareceu aqui sim, ele só não vê a notificação, mas ele... Na verdade ele vê a notificação sim. Então, você pode abrir arquivos dele, e ele reproduz sem problemas. Eu tenho um vídeo aqui do Otostake, que é um canal que eu gosto bastante. Vamos abrir ele diretamente aqui, do pendrive. Hoje eu trago pra vocês, a resenha do Positivo Mini. Por quê? Porque a Positivo é uma empresa que tá muito interessada em ser a empresa nacional. Então, como vocês puderam ver, o vídeo é uma coisa que passa bastante dados, e você consegue ver um vídeo, de um pendrive, em um celular. Pra isso que serve esse cabinho aqui. Isso é bem legal. Você pode usar ele pra qualquer, transferir qualquer tipo de arquivo, só tem que ver se o teu aparelho tem suporte ao USB OTG. Caso o seu aparelho celular não tenha suporte a microSD, você pode ter um pendrive, e levar todas as suas fotos e vídeos nele. E quando você quiser abrir, é só conectar aqui, no celular, que ele vai reconhecer sem problemas. O último aqui, o último item, é esse ventilador portátil. Ele tem uma porta USB, ele é de cor azul, tem outras coisas pra comprar lá, e ele tem essa hélice. Pra que que ele serve? Pra você ventilar. Eu tenho essa bateria portátil da Xiaomi, e... vamos testá-lo. Ele não produz um vento tão forte, mas, caso você... digamos um exemplo assim, ele é bom pra você usar numa mesa de escritório. Só pra você, assim seria bem legal. Você clica aqui, ele liga. Pode ver o barulhinho. Só que assim, o legal dele é que assim, não dói, se você parar aqui por cima, ele não acontece nada. Então, ele é um aparelho bem seguro, dá até pra dar pra uma criança, tem que falar, pra tomar cuidado, né? E faz um vento relativamente bom. Vocês não vão conseguir, né? Escutar, mas tem um ventinho bom até. Não tem como eu demonstrar pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo, ó. Tá mexendo a folha. Ó. Pera aí. Uma folha que tá em pé. Vamos... Uma folha que tá em pé, ó. Puderam ver. Tá que a folha é um... É um item bem leve, mas ele consegue mover uma folha. Então, ele não é tão fraco assim. Ele não gasta muita bateria, e você... Se você quiser, você pode conectar ele até no seu celular. Se você tiver um cabo OTG, você conecta o ventilador aqui. No cabinho. Né? Faz aqui as gambiarras aqui. Coneca no celular. Que ele vai ligar. Na verdade, aqui no Redmi 2, ele não deu certo. Então, na verdade... Ah, não deu certo sim, olha. Ele liga até no celular. E a potência é a mesma. Tanto faz. Se você quiser parar, você também pode parar ele aqui. E pra desligar, é só desconectar. Esse foi um vídeo bem rápido. Só pra eu mostrar esses três produtos. Eu vou deixar o link pra vocês comprarem eles. No GearBest, caso vocês queiram. Se vocês tiveram alguma dúvida de algum desses produtos, se ele funciona com o seu aparelho, eu posso dar uma olhada. E... Dê seu like. Comente aí embaixo. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.